Hei, amigos! Aqui em Fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tabs aqui no canal Continuando a Custom Game sobrevive a 205 dias, não é mais 185 dias, porque nós passamos daquela fase Então, assim, basicamente zeramos e agora falta zerar a continuação, que agora é 205 dias, galera Em breve a gente vai entrar com uma outra série aqui no canal, de uma outra Custom Game também muito boa Já me recomendaram até no Twitter, então aguarde Então vamos lá, primeiro a gente tem que zerar essa série aqui e vamos nessa, então, galera Nós temos aqui o desafio Simulation, né? Temos aqui um chefe, dois lanceiros, o Clayton Haas ali em cima pra atacar, olha a pedra Tá, alguns escudeiros Bom, eu acho que pra atacar esses lanceiros lá em cima, não sei se as Valkyrias vão subir lá Os meus pontos estão bem limitados Quanto que custa o Musketeer? 250 Tá, e o Balloon Arker custa 200 certinho, vamos ver É, elas não sobem lá, até porque é bem alto, mas elas ficam brigando aqui, galera Então talvez a gente tenha uma vantagem, ó Vamos ver, ó, estão subindo O problema é os lanceiros acabarem com elas agora Eu vou depender muito da sorte, vamos ver Ó, errou Ó o nosso Arqueiro Beleza, eu acho que a gente vai ter uma vitória aqui, galera Ó Passou, hein GG, GG Tranquilo Primeira vitória Linda, galera Então, vamos nessa Foi uma estratégia bem aleatória Olha, agora eles que vão invadir Tudo bem, então Já que eles vão invadir, vão passar chumbo neles, mano Passar chumbo neles aí, ó Não quero nem saber, ó Ó lá Chumbamos eles, galera É, mas eu acho que vai dar ruim Você acha? Eu acho Eu tenho quase certeza, né Eu acho que eu tenho certeza que Eu acho que vai ter certeza que vai dar ruim Bom Os meus musketeers eliminaram Corre daqui, campeão Você deve sobreviver Não vai sobreviver em nada Tá, a gente conseguiu eliminar Todos os monstros E se a gente colocar assim? Mas é que o problema é um mamute, galera Então eu posso colocar Com certeza alguns assim E aqui Eu posso colocar Vamos ver, alguma coisa que seja louca Sabe? Loucura, loucura E se eu colocar, então Uma cavalaria Pra passar frenético mesmo O cara é frenético E colocar aqui Uns jogadores de bomba É, o problema é que eles custam 250 E 200 pontos Pra um Cara desse daqui Vamos ver Eu acho que atacar a bomba neles ali Vai ser uma vantagem Até porque eles estão numa Colocação boa ali, ó O problema é esse Mamute Ei Lá se foi ele Tá, agora falta só eliminar o mamute Explode o mamute Cai mamute Cai mamute Bom, eu poderia Nossa Nossa Senhor GG, galera GG O mamute caiu, mano Eu poderia usar o cupido Só que seria Eu acho que muito apelão Usar o cupido Não seria? Vamos ver Se eu usar os cupidos aqui, ó Nossa, é cupido pra caramba, mano Vou fazer um teste De usar os cupidos ali E ali Vamos ver Ah, os cupidos saem andando Tá vendo? Bom Olha isso Eu acho que cupido nesse mapa simulation aqui É muita apelação, cara Olha lá É muita apelação Eu acho que o cupido é mais apelão ainda que o Reaper Porque essa atração que eles fazem o inimigo sentir é absurda Olha lá Eles não conseguem nem chegar perto Então Vamos não usar muito cupido Porque o cupido é complicado, né? O cupido é muito apelão A gente pode continuar usando a estratégia dos snipers aqui Só que eu vou usar bastante dessa vez, né? Porque eu tenho bastante ponto Vou colocar uma cavalaria que deu certo também, hein? Só que eu não posso usar muitas Porque eu acho que vai bugar Acho que quatro tá bom Aqui dentro a gente pode colocar Vamos ver Colocar um Uma balista Pra arrebentar Porque tem três mamutes, galera Então uma balista com Três líderes dando apoio E sobrou cem pontos Pra gente comprar Um bardo não Comprar um escudo aqui na frente É isso aí Vamos ver Olha lá E o coro comendo, ó Toma, mamute Vamos pescar mamute, ó Caramba, mano Caramba, mano Eu não sei se o mundo tá cada vez mais hardcore Ou eu que tô ficando louco Bom, eles têm três hobbits Eu posso acabar com esse hobbit Com dois fazendeiros usando o garfo aqui O garfão, ó Olha como que eles veem, ó Cadê? Cadê o pescoço desse aqui? Não que eles tenham o pescoço, né? Mas isso daqui não tá muito bom não Acho que sua roupa tá grande pra você, pequeno Toma Ah, não Eu pensei que tinha sido derrotado, né? Vai, fazendeiro Tá com sono? Dorme depois que ganhar Olha lá Toma Me solta Pai, compra pra mim, pai Ô, pai Compra aquele brinquedo pra mim, pai Pelo amor de Deus Por favor Compra pra mim, pai Tá na promoção Sai daqui, moleque Me solta, moleque Pai, me armei Compra pra mim, por favor, pai Compra Que isso, mano Mano, que Olha isso Tá um show de horrores, velho Eu vou perder ainda, quer ver? Mas é claro que não, né, mano Você tem que falar que vai perder pra você ganhar Bom, então Vamos fazer o seguinte Vamos usar o mesmo Contra eles Vai ser um x1 de hobbits aqui agora Ah, não Me trollou Talvez a gente tenha a chance de ganhar ainda Não sei, vamos ver Olha lá Cabeçada É a criançada, galera As duas tias da escola E a criançada Fazendo a maior guerra no intervalo Olha lá Ih, a tia tomou a cabeçada ali Quem que vai vencer, galera? Olha lá A nossa turma tá Tá boa aqui Mas o que tá acontecendo é que a tia ali tá Exagerando na força, hein Não, Cleitinho Volta, Cleitinho Passa lá de aula, Cleitinho Puts Perdi logo três pra queda, velho Que azar, meu Por que que não caiu inimigo? Olha o que aconteceu com o Joãozinho aqui, ó Não deu certo, não Vamos deixar todo mundo bêbado Vamos deixar todo mundo bêbado E... Dá duas cabeçadas ainda Todo mundo vai ficar muito bêbado Essa daqui, ó É a tia mais velha da escola Ela tá jogando merenda É a tia da merenda Ela tá tacando merenda no suco... Suco podre, olha lá Olha lá Toma aí, ó É nugget? Vocês querem nugget? É o nugget aqui que vocês têm aqui, ó Toma Eu falo nugget porque, meu Quando eu tinha nugget na escola Era a mesma coisa que Oferecer ouro, velho Era a coisa mais preciosa Não sei se pra vocês Como que é pra vocês aí Mas quando eu tinha nugget na minha escola Meu Deus do céu, mano Você tinha que correr Mais que o... Melhor corredor do mundo, mano Pra você conseguir pegar Ai, eu vou contar tudo pra minha mãe Você tá dispersando comida, tia Foi contar pra mãe E acabou Essa foi a história da... Da briga na escola Ó Ih, hora da saída, galera Hora da saída Briga, 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 briga Tá Vamos colocar aqui, ó O zelador da escola E a galera do terceirão Galera do terceirão Isso, boa Bate aí na galera do terceirão mesmo Boa Mano Oh Oh Não, eles tão jogando A gente pra fora do mapa, né O terceirão vai perder, mano Pra galera Isso que dá subestimar as criançadas, ó Olha lá Toma Eu acho que a gente tem chance de ganhar ainda Mas... Onde que ele tá segurando? Não deu certo Não deu certo, galera Então Eu vou colocar aqui o... Conselho tutelar agora E... E o guardinha da escola Meu Deus do céu, mano Pô, eles ficam agarrando, né, meu Como será que eu faço? Eu tenho que explodir eles? Caramba Toma, escudada Toma É só cadernada na cabeça, ó Toma Vai, 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 vai Mais um pouco Falta poucos Eles ficam colados É difícil Atacar lá Toma Ai, meu Deus Eu quase chorei de rir naquele ali, meu Tá, galera A gente pode fazer o seguinte A gente pode fazer um negócio muito louco, mano Sério Um negócio muito louco mesmo agora Não sei se vai dar certo, tá Mas a gente pode colocar uns três carrinhos Indo freneticamente contra eles E depois Se caso não der certo A gente coloca aqui um... Arqueiro É, vamos colocar o arqueiro O Firework Arker, meu O Firework Arker, ó Vamos lá, ó Corre Vamos, vamos Vai, 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 vai Atropelou Atropelou Ataca a maçã no... No corvo ali, ó Ataca a maçã no espantalho Rápido Ó, eles estão chegando, ó Isso, erra ainda Erra ainda Boa Ó, aquele lá é o problema, ó Toma Nossa, mas a mira da... Tá horrível, cara Tava horrível O arco desses caras Tava muito... Nossa, tava horrível Tá, eu acho que vai ter que ser outro, galera Eu acho que o que dá certo mesmo É esse daqui Porém Ele é um pouco mais caro, né Mas eu acho que vai ter que andar os dois juntos Assim, ó Porque daí Como ele ataca fogo Aí vai ser GG, entendeu Olha lá, ó Taca fogo em todo mundo E GG, mano Acabou Acabou Ó, deu muito certo isso daqui, né Nem precisei usar os arqueiros Eu acho que... Ó, tá copiando a nossa ideia Olha só Vou continuar usando essa estratégia Tacar fogo neles GG Isso Sobrou 400 pontos Vamos nessa Eu poderia ter colocado um pouquinho mais afastado esse daqui Pra não queimar os meus... Mas acho que não queima, mano Olha lá Olha isso, mano Lança chamas Mais potente do Tevis, mano Absurdo, galera Meu Deus do céu O que que é isso? Como que vai... Não sei agora Não sei Como vai acontecer isso? Eu não sei Tá, aqui eu posso ter Esse é 120 O que que eu posso... 140 Os arqueiros Tudo que lança alguma coisa É meio cara, né E aqui? Tem o baloneiro Mas o baloneiro não vai conseguir chegar lá Eu acho que eu já... Ah, agora que eu vi ali, ó Ah, eu acho que todo mundo vai cair, galera Vamos ver Mano Que coisa estranha essa daqui Não, 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 não Você vai vir pra guerra aqui, ó Vai Toma Ah, não Tomei o primeiro hit Tomou o segundo Errei o terceiro Ah, velho Mas daí eu dei a sarga, galera Não pode Eu tenho que ter ele vivo Eu preciso fazer com que ele acerte o primeiro hit Se não, lascou Vai Não vou controlar, vai Acertou Boa Nossa, eu tomei um hitzão, hein Vai, 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 vai Boa GG, galera GGzão, mano Agora é só eliminar os bardos Vamos lá Ó Todo mundo correndo Quero ver todo mundo caindo, vai Todo mundo caindo Aí Caindo Boa Quem sobra Sobrou aqui, galera Vai Vai, corre, corre Acabou Eu acho que é isso, né GG, galera Caramba, eu pensei que ia ser complicado esse daqui Mas foi bem tranquilo Bom Bom, bom, bom Beleza Entendi já O que eu posso fazer, galera Eu posso usar arqueiros Dessa forma assim Talvez dê certo Ou talvez não Só que eu precisava que ele estivesse enfocado Naquele outro guerreiro ali Não nesse daqui Ai, meu Deus do céu Meu, eles vêm frenéticos, velho Que ignorância Olha isso, mano Olha isso Tá, não deu tão certo como eu imaginava Então vou ter que fazer o seguinte Não, não é esse Vou ter que usar esse daqui, ó Vou usar Quanto que custa mesmo o Fire? Vamos ver Custa 180? Aí, ó GG Aí, como eles atacam mais no meio Catapimbas Olha lá Vai estourar, ó Strike Boa Mano, eles vêm frenéticos, galera Olha isso, mano Vem Errou 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 de novo Toma Vou derrotar todos vocês Pode vir Pode vir, ó Ó Errou Vem, vem Vai, vem Errou Aí, eu vou tomar Errou Errou Ah, não Não Não, velho Tava ótimo, galera Tava muito lindo, mano Ai, meu Deus do céu Como tava bom isso Poxa, pena que custa mil isso daqui, né Vamos ver se dá certo isso, galera Vamos ver Nossa Mas cai Caiu que caiu com gosto, mano Tá Eu acho que eu já tenho a resposta Eu acho que eu já tenho a resposta, galera Eu preciso muito usar isso daqui de novo E sobrou ponto pra usar um desse Vamos ver Olha lá Nossa, mas não foi um headshot, velho? Que usadia é essa, mano? Ó, vou estourar os três, ó Olha lá, acertei um Só continua aí Olha lá, vai estourar os três, ó Ah, não, velho Que pena Acertei Eu gosto de jogar de arqueira no Tabs Ó, 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 ó É Beyblade Tá Tá dando certo minha estratégia Brrru, brrru Olha lá, ó Deixou eles bêbados Agora falta só esse daqui, ó Adeus Nossa, que sincronia, mano Que sincronia Mas, caramba Aquele Gibri Eu nunca mais vou esquecer Nunca mais mesmo Foi extremamente bom aquilo Tá, agora eu vou dobrar aqui A quantidade de veneno Aqui vai ser um problema Esse cara aí vai ser um problema Ou não, né? Vamos ver Vou colocar um Vou colocar um desse daqui na frente Vamos ver Taca veneno neles Ah, só que é arqueiros, ó Tem dois arqueiros de Vamos ver Toma Toma você também Sai, 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 sai Sai que tá vindo bêbado Beleza É Eu tomei um croquisão nervoso, velho Nervoso Eu tenho 1800, tá? Nessa fase aqui Eu vou comprar aqui, ó Um Sword Caster Vou deixar ele mais bonado ainda Aqui na frente Eu vou comprar Alguns escudos E eu vou controlar esse Sword Caster Caramba, mas acertaram Uma flechada violenta ali, hein Vem Toma, 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 toma Não vai nem atacar Vem Vem Sai, 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 sai Boa Ó, só tomar cuidado agora com O arque flecha Vamos Vamos se afastar aqui, galera Vamos ficar aqui, ó Eles vão cair na minha armadilha Venham Venham, soldados Opa Vem, soldados Yeah, boy Yeah, boy Isso aí, galera Ih, estamos cercados Hehehe Ou será que não? Ou será que não, hein, meus amigos? Será que eu realmente estou cercado? Ou será que o mundo está cada vez mais explosivo? É, meus amigos Alguém quer uma bombinha aí? Hehehe Hehehe Yeah, boy Calma aí, soldado Vai com calma, soldado Segura essa bombinha aí Que isso, mano GG Tranquilo Tranquilo Estamos no dia 200 já, galera Opa, meus amigos É, oi Então eu vou zerar isso aqui hoje Boss day, 200 Eu nem senti que passou tudo isso Mas vamos ver Uhum Uhum, uhum Complicadinho, hein Bom Ali Na frente Como vocês já sabem Precisamos de berserkers Aqui em cima Eu vou colocar Vou colocar Dois desse Porque eu não sei se vai cair Aqui eu posso fazer o seguinte também Eu posso fazer dessa seguinte forma Kamikaze Que eu vou estourar eles ali Vai ficar muito louco E aqui no meio Sobrando ainda alguns pontos Eu posso adicionar Mais algumas valquírias E ainda sobrou 420 pontos A gente pode colocar então Alguns Fire York Arkers aqui E vamos ver no que vai dar isso daí Bom, a explosão deu certo Os arqueiros também se deram mal Só que sobrou alguns arqueiros ainda Eles tem o rei Então acho que nossa estratégia Não foi boa, galera Não foi boa Foi assim Foi boa Mas não foi horrível também Porque a gente conseguiu derrotar bastante Dos deles Só que eu não tinha percebido Que tinha Esses miseráveis Esses guerreiros poderosos Então Isso daqui não deu certo Se isso não deu certo A gente pode fazer o seguinte Já que eles estão apelando A gente pode colocar aqui então Um pouquinho de apelação também Não tem problema A gente tira isso daqui Vamos tirar aqui também Aqui também Por quê? Porque eu vou fazer Os vikings pularem até lá Derrubar a cata E ainda sobra 220 Tá Deixar a galera bêbada Seria interessante, não? Vou colocar um aqui também Ainda sobrou pra colocar um hobbit Vamos ver Bom, espero que dê certo O canhão Ele precisa mirar ali Aí, ó Tá vendo? O canhão precisa mirar no lugar certo O rei tá ali Dá pra fazer um strike Beleza Alguns guerreiros não podem avançar também Porque seria complicado Lembrando Temos duas rainhas ainda Que vai resolver o problema O rei Não tá falecendo Eu só fui falar, né? Eu tô muito Cheio de sincronia hoje, galera Acabei de fazer um strike E GG Maravilha Olha as bolas Olha o que nós temos aqui Já até sei o que usar, galera Um monkey E eu vou usar um firework arker Aqui, vamos ver Eu acho que O monkey consegue derrubar todo mundo Nesses buracos Vamos ver O que que aconteceu? Ele nem tava nos meus planos isso Gostaram, né? Gostaram do tiro, né? Uou, uou, uou Tá, 202 Mil pontos Ah Será que dá certo? Eu queria muito É, eu poderia usar um desse E talvez já ganhar Mas eu quero fazer um teste antes Se isso der certo, GG Se não Atropelou Atropelou Mas ele vai cair, eu acho Ele é a lenda É a lenda Respeita a lenda, galera A lenda A lenda É, a lenda caiu Vamos lá Que eu quero chegar no Dia 205 E eu quero ver O que que tem no dia 205 Que é o último agora, né? Com a nova atualização 205 é o último Vai Sai daqui Sai daqui, seu cachorro Sai daqui Mano Ai meu Deus do céu, velho É, eu sei Agora eu entendo Eu entendo porque vocês gostam tanto dessa série no canal Eu amo fazer essa série, cara É, é muito bom, galera Nossa Vocês não sabem a satisfação Eu poderia usar o mexilhão feio E Já que o mexilhão feio tá tendo as suas Agora Habilidades sendo reconhecidas A gente poderia usar mais o mexilhão feio Mas eu que tenho que controlar ele Porque senão ele não joga a quantidade de mexilhão feio o suficiente, galera Olha lá Eu acho que Tá o suficiente já Eles estão devorando ali Olha, eles vão certinho Bonitinho, ó Como pode, né? É, bonitinho não vai Mas Mexilhão feio teve sua vitória de novo, galera Dia 204 Ah Ok, ok Eles querem batalhar assim Então a gente vai batalhar assim, então Então a gente vai batalhar assim, galera Não tem problema, não Só que é o seguinte Eu vou colocar os meus aqui na frente Por quê? Eu vou gerar uma distração, ó Toma Ó Meu Pra onde foi esse tiro, velho? Que tiro torto, velho Olha lá Que tiro torto, velho Toma Nossa Mas mandei fora do mapa Bom, eu perdi uma das catas Isso me ferrou Olha lá Nossa Mas é extremamente potente Tá Um ali tá quase caindo Eu preciso Acertar isso aqui agora Ó Ó a sincronia, ó Toma Ah não Eu tirei no mesmo, velho Não, não Mas espero que ele acerte Vamos ver Acertou? Nossa A mira dele Nunca julguei a mira desse cara Toma O último Olha isso Será que vai acertar? Será? Hã? Ele mesmo já caiu, né? Ah, o meu caiu também Não, não, não Não, não Vem pra cá Vamos lá Vamos resolver esse problema aí, ó Vou acertar bem ali, ó Ó Ó Bem Bem na pontinha, ó Nossa, mas tá muito pra baixo Que estranho Vamos Vamos chegar mais perto, então Já que tá descendo tanto a mira Que estranho, meu Vamos ver Ah, perfeito Agora eu fiquei travado Eu acho que isso é um GG, viu, galera Eu fiquei travado A rodinha entrou aqui, ó Eu acho que dá Não Eu acho que não vai dar Fica vendo Ó Por quê? A mira não desce Vamos ver É Isso foi Ai, triste Isso foi bem triste Bora Toma Beleza Consegui acertar Um Nossa Mas daí o meu time não me ajuda também Aí lascou, né? Olha lá Mano Pra onde foi minha flecha, cara? Não tem sentido, galera Toma Vem Vem Eu vou tomar uma flechada nervosa Quer ver? Toma Pei Só porque você pensou que ia chegar perto Eu acho que a gente ganhou isso daqui Não tenho certeza, tá? Vamos ver Ih, voltou a se mexer ali, ó Mas Ficou travado de novo Beleza Falta só aquele ali Deixa eu desviar Nossa Era pra eu ter perdido A lenda A lenda O último tiro da vitória Boa, galera Essa daqui O último dia, galera 205 O fim Ah, então eles querem aqui Brincar dessa forma Sem problema Sem problemas A gente pode fazer o seguinte A gente pode adicionar velocidade E deixar eles muito louco Deixar, tipo, muitos Tá vendo? Olha lá, ó A festa do fogo, galera Ó Toma Vamos ver se dá certo Ó Até que deu um pouquinho certo Não vou dizer que deu 100% certo Mas Foi alguma coisa Vamos ver, ó Ó Nossa Meu O Minotauro tomou um hitzão ali Que, ó Uma das catas Não Esse daqui não é cata É a balista, né Vai, vai Acerta bonitinho Acerta bonitinho Vai Boa Mas foi linda demais, velho Aqui, ó Vai, vamos ver Acerta Mira só um pouquinho pra cá Linda 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 Vitória Vitória Tranquila, galera Ó lá, ó Ele vai acertar ali O Spartanum do lado direito Não acertou Isso pode ser um problema Ou não O fim O tiro da vitória E é isso, meus amigos Terminamos Finalmente Finalmente A custom Sobrevivendo Há 205 dias, né 200 dias Eu gostei muito dessa custom Merece muito like Foi muito bom E em breve Entramos agora Com a nova série Vocês vão ficar sabendo Em breve Possivelmente amanhã Vocês vão ficar sabendo Da nova série De tabs aqui Com outra custom Muito boa Então, muito obrigado A todo mundo que acompanhou Esta série aqui Foi muito boa Fazer Muito divertida E um morro de rir Vendo os comentários Vocês conseguem pegar Coisas que eu não percebo Muito obrigado, galera Muito obrigado Pelo apoio Meu Boas risadas Mas não acabou, tá Tabs não acabou no canal Vai ter mais Aguardem Obrigado por tudo Tamo junto Até a próxima Falou